A CIDADE NO BRASIL Se bastasse uma bella canção A fazer piovere o amor Se pode cantar um milhão Um milhão de vezes Se bastasse uma bella canção Para convincar os outros Se pode chamar ela por nome Visto que são em tantos Se fosse assim Se fosse assim Se bastasse uma bella canção A far dare uma mão Dedicado a todos aqueles que... Se fosse assim... Se fosse assim... Dedicado a todos aqueles que... Estão esperando... Dedicado a todos aqueles que... Se fosse assim... Se fosse assim... Se bastasse uma grande canção Para falar de paz... Se pode chamar ela por nome... Se fosse assim... 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 Obrigado.